Fala galera, aqui é o Marcelo e essa é a minha vídeo-resposta para o blog do JC 4 anos. E essa é a minha edição favorita da minha coleção, o Lost Complete Collection. Ela é a minha favorita porque foi a partir daí que eu comecei a colecionar esse tipo de material e também foi por ela que eu conheci o blog do JC. Então já dá pra vocês terem uma ideia, né? Então é isso, valeu!